Vamos enfeitar a nossa casa Vamos começar pela entrada A gente tem que trazer uma gata aqui A gata já vai chegar aqui Falar assim Nossa Que casa é legal O que ela gostaria de ver de cara Uma sala Um negócio da sala Sofazinho aqui Pode pegar esse sofá Confirma o pagamento Coloca Tá aí Tá aí Já diferenciado Diferenciado Aí vai aqui O que não tá aparecendo na loja Sala Aí aqui nós vamos fazer o seguinte Nós vamos colocar um Tá aí cheguei Nossa que sofá bonito Obrigado Obrigado Aqui falta uma luminária Uma lumináriazinha top Pô sofá muito mais bonito Que esse aqui Eu coloquei um sofá Merda aqui né Véi TV Pode lançar TV É Lança também isso daqui Lança isso daqui também É Que mais Lança esse armarão Esse armarão é bonito Sofazinho Pra quem quiser sentar também Tem bastante sofá na casa TV de tubo é feita TV de tubo não dá Pode colocar esse daqui também Que eu tenho certeza Que a cidade inteira tem esse aqui Esse aqui também é legal Home teacher Bravo Esse aqui pode colocar também Esse aqui de madeira Fera Confirma o pagamento Aí beleza A gente vai começar aqui ó A gente vai começar aqui ó O cara chegou na casa Ele já vai dar de cara Com uma Uma Vai dar de cara Com uma super televisão aqui A televisão não tá vindo pra mim Page up Page down Como é que eu faço pra trazer pra mim? Tá de brincadeira Tá muito longe a TV Mano Tá aí Uma TV já que é Pra né Pra pessoa já se sentir mais tranquilo Beleza Aí agora Eu vou No sofá Esse sofá Esse sofá aqui A gente vai fazer diferente Das outras casas Por quê? Porque as outras casas Normalmente Sempre tem aquele padrão Nossa casa vai ser diferenciada Por quê? Porque aqui vai ser fechado O bagulho Tá me entendendo Tá me entendendo? Ó Ó Aí ó Aqui vai ser o O sofá Não Pera aí Que ele pegou Delete isso aqui Calma Deixa eu colocar essa TV aqui primeiro Colocar essa TV aqui né Tá aí Beleza Beleza Tá Comprei uma TV também aqui Então essa TV vai ficar Vai ficar aqui Beleza Que aqui vai ficar Esse sofá Uh Perfeito É É Tá Então a entrada da casa Já tem um sofazinho né Esse sofá Aqui tá uma merda Já tirei Você vai lançar Você vai lançar Você vai lançar aqui na frente É Essa poltrona Essa poltrona aqui é fera Pode colocar que você não vai arrepender não Vai colocar essa poltrona aqui Complementando esse sofá Como se fosse tipo assim Não nada a ver Beleza Eu gostei Vou precisar de mais umas poltronas dessa aí Vei Pode me dar mais duas dela Doze não Pelo amor de Deus Mais duas Confirma Agora fodeu Sala Coloca essa poltrona Coloca essa poltrona Ó Como é que eu não vou manipular Seis Ainé Espere Temas Tô 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 Beleza Ah, Coringa, mas por que você vai colocar aqui? Vou te explicar agora Porque Em frente a ela Olha, tem luminária Iluminação Whole shit, isso aqui ficou foda Hum Vou colocar uma Vou colocar aqui um abajur guarda-chuva Vou colocar um Um quadro, não, um sujo não Pelo amor de Deus Abajur retângulo, gostei da pegada retângulo Confirma pagamento Deixa eu ver esse retângulo aqui Eu já vou colocar ele na entrada da casa, mano Ué, pequenininho demais, né? Esperava isso não Então ele vai aqui E o outro vai aqui Espera Como é que sai daqui? Não está dando Agora deu Ué, cadê meu outro? Ah Topzera Ficou muito bom Sabe o que está faltando aqui? Agora eu entendi Nossa, estava na minha cara o tempo inteiro Tapete Tem um tapetinho aí Caralho 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 Moderno Eu gosto de um toque mais moderno Também é legal Panelinha Vou ter que colocar lá na cozinha Para fazer a imersão Caixa de som Pô É que eu quero fazer uma resenha mais tranquila, né? Pia moderna Tem que ter uma pia moderna também Vaso de planta Não gosto muito Caixa de amplificado Não, também não Carpete simples Tem um carpete complexo VV2 Monitor grande Ó, já tem que fazer um setupzinho depois Boneco super herói Misa de computador com 3 monitores Esse aqui já vou lançar no meu quarto Vou confirmar pagamento Agora já vem aqui decorações Colocar carpete simples O carpete simples já vai vir aqui, ó Cuidado Porque tem que estar bem certinho Lindo Beleza Agora a gente vai Fecha isso Vai em casa A gente precisa de uma mesa Preciso de loja Sala Tem uma mesa E não uma mesa mais Susticada A casa tá tudo tão Tão beautiful Do inglês Bonito E não tá acompanhando Olha, eu gostei desse sofá de couro grande aqui também Pra comprar também Decoração No decoração Tá faltando uma mesa aqui Pra mim Não tem uma mesa aqui Quase também não tem não Não Cozinha Não Diverso Mesa de madeira dobrável Mesa de escritório Mesa de centro vidro Pode comprar uma dessa Opa Mesa de centro vidro Pode comprar uma dessa também Mesa retangular Retro não Mesa circular Mesa branca Maleta preta Pode comprar esse aqui Mesa de vidro retangular Esse aqui é pro setup Opa Mesa de centro de ferro Compra dois desse Aqui ó Agora vai vendo Vai vendo como é que vai ser Coloca Coloca Olha 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 Beleza Beleza Foda, hein Tá ficando brabo Vou colocar aqui uma caixinha de som Pra ver que eu quero fazer uma music Tá bugado isso aqui, hein Som ambiente no quarto, né Beleza, perfeito Eu entendi o feeling Alô Ih, cara, esse alto-falante aqui tá funcionando mesmo Alô CJ? Alô, chefe? Alô, alô Opa, tudo bem? Tô bem, tu? Ô, tô bem, tô bem Então, queria dizer aqui que Eu tenho um presente pra você, ô chefe Tá aqui na Galaxy Urgente Tá bom, tô chegando aí daqui a pouco Tá, tá, beleza Tá bom, beijo Mano, que casa é essa aqui? Tá ficando um luxo Galera vai se impressionar, mano Panela Panela, coloca panela Olha aí, beleza Pia moderna Pode colocar a pia moderna Beleza Carpete simples Pode colocar um carpete simples Nossa O cara já vai chegar falando Mano, que isso Isso aqui é luxo Peraí, se eu sair tacando carpete na casa toda, mano A casa toda carpetada Tá, depois eu faço isso Casa Quarto, cozinha, iluminação Falta um desse aqui ainda Abajur, guarda-chuva Esse é abajur, guarda-chuva Vou colocar ele Aqui Tá Beleza Tem que comprar mais Casa, né Sabe como é que é Compre essa taça de champanhe Papel higiênico pra quem quiser ir no banheiro Vazo sanitário também Um cinzeiro Não, chega Chega dessa merda Banheiro Não Quarto Cara, pro quarto lá acho que já tá bom Não precisa de mais nada não Cozinha, cafeteira moderna Claro Fogão industrial não tem como eu colocar aqui Geladeira cinza Também, por favor Pô, essa geladeira é frost-free Eu tô parado Pega essa geladeira assim E tu joga na casa do caralho, meu irmão Aqui é frost-free, pai Alô? Irmão, tiro uma dúvida minha Se tu tá sendo sequestrado E tão enrabando você E dá duas tossidinhas rápidas na rádio Que o QR vai chegar Se tão me sequestrando E me dando uma enrapada rápida Que porra é essa, cara? Se tu tá sendo sequestrado E tão te enrabando Duas tossidinhas Só pra gente ir pro QR Porque tu não responde na rádio Não, não tô sequestrado não, cara Que sequestrado, mano? Ah, tá dez então Rapaziada Não sequestraram ele Não tô comendo ele Tá top O que você tá fazendo aí? Tá tranquilo Eu tô preparando uma surpresa aqui pra vocês Ah, fechando a surpresa Eu gosto Isso, então beleza Tchau Valeu, valeu Vou pegar alguma coisa pra você Frosso free É É geladeira de última geração Sabe como é que é, né? Nossa, toda essa estrutura Toda uma estrutura Tá achando que eu tô pra brincadeira Tem um cafezinho ali também Se quiser Cinzeira Ah, cê fuma Sai da minha casa Fazendo favor Que isso? É Uma taça de champanhe, né? Para Se quiser tá ali na pia Colocar uma maleta preta aqui Pra jogo Maleta preta Tipo assim, cara Tô ocupado Precisava sair rapidamente Então tem uma maleta preta aí Que a qualquer momento Não sei Mano, que quadro que é esse? Que eu comprei Tá Tá faltando alguma parada aqui, velho Uma parada interativa Aqui com o pessoal Que tá na casa O pessoal tá todo mundo assim Mano, não tem nada na casa Não é possível Vou lançar aqui Uma Um sofá de couro grande Não tem como Tá com esse sofá de couro grande aqui, ó Do nada Não tem como Tô fazendo nada mesmo Taca essa mesa de centro de vidro aqui Pro pessoal Fica mais à vontade, né? Isso É Coloca uma Estante de madeira aqui Mano, essa estante de madeira Vai ficar nada a ver Vai ficar nada a ver, velho Ficou nada a ver, mano Cara, até agora, pessoal Notas para casa Vamos lá Só com vocês Nota para casa No dois Um, dois E pode falar Vocês não entendem nada de casa mesmo, né, velho Dá para ver que a galera Tá muito atrasada ainda Em relação Mano, mas que privada é essa que eu comprei? Comprei usada Já comprei usada Mas que porra é essa, meu amigo? O que é isso aqui, cara? O que é isso aqui, mano? Puff moderno Esse puff moderno vai ficar aqui, ó Beleza Vou precisar só de outro puff moderno desse Deixa eu ver Opa, aqui vai ser meu quarto Qual que é a cama mais king premium? É isso Pode comprar duas Pera aí Duas Isso É Bandeja de bebida Assim, por favor O que mais? Esse aqui eu já comprei Esse aqui não Esse aqui não Um vaso Sempre igual um vaso Dois rometite Vamos ver Dois rometite Quadro vermelho grande Coloca dois aí na conta Na iluminação Iluminária de chão moderna Vamos ver Quatro dessas Vou espalhar pela casa Inventário O que que eu fiz aqui, mano? Loja Zerei Carrinho todo Caraca, mano Quarto Cama king gold Ué, tem hora que aparece Tem hora que não aparece Olha, banheiro Me vê uma pia Que eu acho que vai precisar lá Vase sanitário Pia porcaria Pia porcelana Quer dizer Cafeteira moderna Também Decorações Coloca um Já esqueci Que eu tinha pegado Caixa de som moderna Pode colocar Um vaso de planos De samambora Let's go Iluminação Aquele lá Que a gente Tinha combinado Quatro Perfeito Pode colocar tudo No carrinho Let's go Seja bem-vindo ao meu quarto Isso aqui é Um lugarzinho humilde Que eu durmo Será que você me entende? O que? Você nunca deitou com ninguém? Vem cá Deite aqui Prazer Ninguém Como assim? Não Calma Tá em casa Pô, comprei só uma cama Só uma cama Quarto Colocar Fudeu Tá tudo meio doidão Ficou tudo torto Ai 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 mano Já tô cansado Esse negócio de ficar Fazendo bagulho de casa Aqui é foda Tá no T-Simes O que você quiser? Ou Se um cara Dere em cima de mim Você gostaria de saber? S.O.N Qual que é a resposta Perfeita Pra esse tipo de pergunta Eu nunca cheguei nessa parte Não dá pra colocar Pia, mano Não dá pra colocar Pia, véi Vou mexer nesse banheiro Não, banheiro difícil pra caramba Opa, vaso sanitário Vou colocar Tá no banheiro A gente sabe que até mesmo as gatinhas cagam, né Então não tem essa Coloca um vasinho aí pra ela Parecendo um pinico Nossa, eu gosto de café Tem café aqui Não, não Isso aqui não dá Já pedi demais Não, que lindo Pô, comprei esse bagulho aqui Vou colocar esse aqui aonde? Opa Meu Deus Do nada Achei o lugar perfeito Olha aí Mesa interativa Que vai chamar isso aqui Que vai chamar isso aqui Mesa interativa Mesa interativa Sonzinho pra quando quiser Uma resenha, né Já era Acabei Essa é a minha casa Ah, tudo bem Chega aqui Deixa eu te apresentar Então, esse aqui é o tapete Esse aqui é Uns enfeitinhos Esse aqui é onde eu É meu Estúdio Sim, sim Sim, sim Obrigado pessoal Vocês são minha primeira visita Quer um champanhe Quer um champanhezinho Alguma coisa Não, né Vou convidar você a se levantar Por favor E sair pela porta da frente O que é Roleta Os três É mole, mano Roleta, roleta Por aqui a saída Ó, vem aqui Isso Aqui ó, direitinho ali Pelo amor de Deus Vou ter que manchar de sangue Minha primeira casa Jesus E aí Como é que vai ser, meu amigo Como é que vai ser, caralho Como é que vai ser Como é que vocês entraram aqui, porra E aí E aí Que tô Vou ter que colocar alguma coisa aqui Pra esses caras aqui Cara, como é que Esse cara entrou dentro da casa, mano